Familiares de presos do sistema penitenciário de Marabá protestaram na manhã desta quinta-feira em frente à Câmara Municipal de Marabá. Eles apresentaram reivindicações ligadas à garantia de direitos humanos. Os familiares de presos pedem por melhores condições dos presídios e também o retorno das visitas. A doméstica Cleomar dos Santos é mãe de detento e relata que as condições dos presídios de Marabá são, segundo ela, degradantes. Deveria ter um direito também que a gente pudesse ver o familiar da gente. Então, quando chega lá e fala assim, não, não pode por causa da pandemia. Então, se a pandemia é só para o presídio, eu creio que não deve ser só para o presídio. Com a mesma posição está a trabalhadora autônoma Ludmila Venez. Estamos aqui à frente desse movimento, né, porque a gente já tem um sistema prisional. Agentes da Polícia Rodoviária Federal compareceram ao protesto para ajudar, de alguma maneira, na fluidez do trânsito na Transamazônica, caso os manifestantes resolvessem bloquear a via. Faixas e cartazes eram exibidos pelos familiares de detentos, que pedem por melhores condições nos presídios e, claro, o retorno das visitas.